Música Esse parque não é da Disney, é da Universal Studios. O objetivo é trazer para o público toda a emoção dos filmes de Hollywood, produções cinematográficas que encantaram gerações e novas histórias que mexem com o público infanto-juvenil. O filme Shrek em 4D, com efeitos especiais, transporta você para dentro da história desse adorável ogro. Você também pode viajar numa montanha-russa virtual com os Simpsons. É diversão garantida. Se preferir, que tal encarar a múmia numa aventura assustadora? Tá bom, chega de filmes, vamos radicalizar. Dá só uma olhada nessa montanha-russa. É a mais nova e moderna dos parques da Universal. Aqui você escolhe a trilha sonora que vai ouvir durante 2 minutos e meio de manobras de virar a cabeça, sem contar uma subida no ângulo de 90 graus. Dá só uma olhada, curte aí! O outro parque da Universal fica ao lado e também é cheio de aventuras. Para quem gosta de dinossauros, é um prato cheio. Agora, se você curte mesmo são desenhos animados, sinta-se em casa. Os personagens estão por todos os lados. Parece que você está dentro de uma história em quadrinhos. E se o calor apertar, relaxe. Tem brinquedos que vão deixar você completamente molhado. Muito bom, refresco! Numa aventura em 4D, você dá de cara com o Homem-Aranha. É isso aí! Ele é seu companheiro nessa atração surpreendente. Sem dúvida, uma das melhores do parque. E dá só uma olhada nessa montanha russa. Ela pode ser vista de qualquer lugar. E a cor já diz tudo. O incrível Hulk. A diversão é garantida. E o som, ensurdecedor. Tudo é perfeito! Você parece fazer parte dessa história que encantou o mundo. A cerveja especial, sem álcool, é servida para os visitantes. Mas a melhor parte é mesmo o castelo de Harry Potter. Recursos tecnológicos permitem que você entre nessa aventura. Depois, que tal encarar mais uma montanha russa? Uma não. Duas. Duas montanhas russas que se cruzam no ar. Isso mesmo. Dá só uma olhada. Para encerrar a noite, que tal se divertir ao som do Blue Men Group? Ah, e não se esqueça, após o espetáculo, que tal pegar aquele autógrafo? Foi perfeito, ele carinhou o meu ingresso. Amanhã você vai conhecer um dos parques mais radicais da Flórida. Busch Gardens, um local onde não falta adrenalina.